E se jogar se envolvendo, pode descer no talento, então vem no movimento Aquecimento do bumbum, o som do paredão, e essa noite é só doiteira Eu quero ver, e é só me chamar que eu vou, sei que tu gosta mais de entrar no clima e no frio Som do paredão, e vai sentando com pressão, jogo o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Som do paredão, e vai sentando com pressão, jogo o bumbum pro alto e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pro alto e desse jeito eu me amar Aquecimento do bumbum E se jogar se envolvendo, pode descer no talento, então vem no movimento Aquecimento do bumbum, o som do paredão, e essa noite é só doiteira Eu quero ver, e é só me chamar que eu vou, sei que tu gosta mais de entrar no clima e no frio Som do paredão, e vai sentando com pressão, jogo o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pra baixo e desse jeito eu me amar Som do paredão, e vai sentando com pressão, jogo o bumbum pro alto e desse jeito eu me amar Jogo o bumbum pro alto e desse jeito eu me amar Aquecimento do bumbum Aquecimento do bumbum pro alto e do paredão, e vai sentando com pressão, jogo o bumbum pro alto e desse jeito eu me amar